Heloísa, significado e origem do nome, tem origem no germânico e significa saudável, combatente e gloriosa, é bondosa e tem senso de justiça, tem autoconfiança e facilidade em enfrentar obstáculos, conquista facilmente as pessoas, corajosa e original, é muito expressiva, romântica e carinhosa, popular e atraente, cultiva a arte de ser uma boa amiga, diplomata e discreta, sensível e agradável, tem amor à natureza, inteligente e intuitiva, gosta de paz e harmonia.